Jogadores e jogadoras de Sensei, eu tô aqui mais uma vez no Sensei Awakening, dessa vez a pedido do Nathanael Gamer. Ele é membro do canal Rank S número 3 e ele pediu pra dar um talento na conta dele, que ele tá sentindo a conta dele um pouco fraca, né? Ele falou que ele vai jogar PVP, ele toma pau, ele não tá conseguindo passar o PVE. Eu dei uma olhadinha na conta dele e realmente, pessoal, a conta dele é 37, né? Já era pra ele tá com uns power up aqui bem mais avançado. Realmente a conta dele tá meio ruinzinha, tá? Então a gente vai acabar com os problemas dele, tá? A gente vai dar um talento em uma semana nessa conta, transformando da água no vinho, tá? A gente vai pegar essa conta que realmente, pessoal, tem muitos erros aqui e vai melhorar o máximo possível. Ele não quer gastar no game, então vai ser free to play, né? A gente vai fazer todas as melhorias que precisam ser feitas nessa conta sem gastar nada. E vamos ver o que a gente consegue em uma semana. Logicamente, pessoal, uma semana é pouco tempo, mas vocês vão ver a diferença que vai dar em uma semana jogando da forma correta, tá? Deixa eu mostrar pra vocês os cavaleiros que ele tem. A gente já fez live invocando pra ele, então ele tem o Serpentário, um dos melhores cavaleiros, parado. E ó, level 61. E outra coisa, pessoal, olha isso aqui. Ah, Nathanael, não comete erro assim que eu fico triste. O sétimo sentido dele não tá nem ativo, entendeu? Ó, vou ativar agora o sétimo sentido. Ele tem até, ele tem pedra. Ó, ele tem pedra, eu não sei por que ele não ativou o sétimo sentido. É muito importante isso aqui, Nathanael. Agora, ativando o sétimo sentido, assim que você desbloquear, né, o oitavo sentido, a gente já vai dar uns power up aqui. E ele também, ó, um cavaleiro no level 61, gente. Ele tem XP também, ó, no mínimo 80. No mínimo, o Serpentário tem que tá no 80, tá? Então a gente vai tentar colocar. É, Nathanael, tem alguns erros na sua conta. O Shura mesmo, o God Shura aqui, ó, tá no level 41, tá? A gente vai dar um power up nele. O Shura eu vou tentar deixar nos 70, tá? O Serpentário em 80 e o Shura em 70. Marim, né, tudo 40, galera, ó. O Cannon, 40. O Ayora Divina, 40. O Ayora Divina a gente não vai trabalhar com ele, não. É, no caso, o Afrodita é legal também, 40, 40. Hum, tá bem... O Miro Escorpião, é que esse aqui a gente pegou na última live, né? Eu acho que não deu tempo ainda de upar o Miro Escorpião dele. O Shunka, a Armadura Divina, eu vou... Vocês vão ver, eu vou mostrar o time que eu vou montar pra vocês. Eu vou utilizar ele, então a gente vai dar um power up nele também. Depois eu respondo. Enfim, ele tem alguns cavaleiros legais. O Hades, pessoal, a gente pegou o Hades na última live, né? E ele não... O Hades, que triste. A gente vai dar um power up nesse Hades, vai deixar ele muito louco. Eu sei, galera. O Hades, com reparo de armadura, é um deus. Ele é um deus mesmo? Sem reparo de armadura, ele é meio papel. Porém, a gente vai tentar focar no reparo de armadura. Fit to play, reparo de armadura do Hades, sofre. Mas a gente vai começar a engatinhar ao reparo da armadura do deus Hades, tá? O Mu, eu vou utilizar ele. Também tá, tipo, no 1. É... Isso aí pode deixar pra uma próxima. Ele tem uns power up aqui. Dá pra montar um time de gelo. Hum, dá pra fazer tanta coisa nessa conta, pessoal. E tá, tipo, parado. Agora vem um problema, pessoal. Qual é o problema da conta do Nathanael? Ele tá no level 37. Eu perguntei se ele já tinha usado os livros azul. Ele falou que não. Ele tava juntando os livros azuis, né? Pra exatamente pedir pra eu dar um power up na conta dele e deixar a conta dele o mais forte possível. E ele guardou os livros azul. Só que ele só tem 5. Como assim, gente? Só 5 livros azuis numa conta 37 e você nunca usou nenhum livro? Nathanael, você precisa fazer todos os eventos diários pra pegar os fragmentos de livro, tá? Uma conta level 37 deveria ter no mínimo uns 20 livros aqui, cara. Eu vou ter que correr atrás de livros azuis agora pra você. Pelo menos uns 10 livros azul pra conseguir dar um power up nessa galera. Você tem, tipo, dois cavaleiros que consomem muito livro. Enfim, vai ser uma missão impossível aqui em uma semana. Mas a gente vai fazer milagre aqui, tá, galera? Ah, a gente vai fazer. Então, os cavaleiros dele, ele já tem algumas coisas legais aqui. Pena que ele não tem o canon com armadura de gêmeos, né? Se tivesse, meu Deus! Mas a gente vai fazer uma live essa semana em busca do Thanatos, né? E aí se a gente conseguir o Thanatos, meu amigo, a gente vai montar um time apelão demais. Eu fiz uma live pra membro esses dias, né? Esses dias e eu pedi pra eles me ajudarem a montar um time perfeito aqui pro Nathaniel Gamer, né? O Celso, o Thiago, o Kevin me ajudaram. O JH também. E a gente chegou nessa formação aqui, pessoal. É uma formação... Não, essa aqui não. Essa aqui. É uma formação bem legal. A gente testou essa formação e ela funciona, pessoal. E funciona muito bem, tá? Tipo, tem que fazer umas... Como a gente tá aqui na formação básica, a velocidade dos personagens não tá certa, tá? A ideia é colocar a Juni em primeiro, né? O Shun Hades antes do... O Shun... O Shun Hades não. O Shun com armadura divina antes do Hades e o Milo Escorpião por último mesmo. Então tem que melhorar as velocidades e eu não melhorei. Por quê? Acabei de pegar conta e ele nem fez o sétimo sentido na maioria dos cavaleiros aqui. Entendeu? Então a gente vai ter um trabalho gigante em uma semana pra transformar essa conta. Mas, gente, esse times aqui... Esse time aqui a gente testou no Duelo Sagrados. Meu amigo, que time bom, cara. Lógico, alguns acertos ali ficariam melhor ainda. Mas, quem sabe a gente pega também o Thanatos nessa corrida aí em busca de transformar a conta dele. A gente vai tentar fazer algumas invocações. Se a gente pegar o Thanatos, então, sucesso. Sucesso sim, né? Eu vou ter que correr atrás agora das histórias dos mangás. Tá vendo? Ele não fez nenhum mangá. Eu vou fazer tudo que eu puder aqui de mangá até onde eu consegui ir. Pra pegar os livros azuis e vou fazer o que eu puder pra conseguir power-ups pra ele, tá? Enfim, galera. Me acompanha em uma semana louca pra upar a conta do Nathaniel Gamer. Eu quero transformar essa conta em apenas uma semana numa conta da água pro vinho, tá? Essa conta que vocês estão vendo aqui, tipo, ele não fez ainda... Até a campanha, ele tá um pouquinho longe, vamos dizer assim. Não tá muito, não. Mas a gente vai focar também... Então, ele não fez nada aqui ainda. Os cosmos, né? Ele parou no sexto. Ele falou que não tá conseguindo passar mais. É que os cabaleiros dele tão bem fracos, sabe? Então, nessa parte aqui, eu já quero ativar tudo 10. Quero colocar os Titan no 10. A dimensão no 10. Quero ver se eu consigo subir pelo menos pro level 40, tá? Confia, galera. Em uma semana, eu vou transformar a conta do Nathaniel Gamer, tá? E caso vocês queiram acompanhar essa evolução, eu vou fazer o seguinte. Mostrei a conta dele agora pra vocês, né? Mostrei os cavaleiros, mostrei como tá. Cosmos, ele nem tem, tá vendo? Tipo, Cosmo A, entendeu? Eu nem sei como que tá os cosmos dele aqui. Tipo, B, 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 B. Horrível, cara. Vou configurar depois pra já mandar embora os cosmos B, né? Deixando só os cosmos S pra frente. S, S, S. Muito ruim. Tipo, B. Tá? Então, ele tá bem, bem no começo. Ele tá numa conta de 37, mas tipo, é uma conta que fosse tipo level 15, tá? Deixa pra mim, Nathaniel. Deixa pra mim que eu vou fazer um milagre aqui. Nem você vai acreditar como sua conta vai ficar boa em 7 dias, tá? E galera, se vocês quiserem acompanhar essa evolução, eu vou fazer live todo dia, tá? Desses 7 dias, eu vou fazer todo dia. Dá meio dia às 2 horas. Aqui mesmo no YouTube. Infelizmente, eu vou fazer pra membros, tá, pessoal? Eu tô devendo alguns conteúdos exclusivos pra membro, então eu vou fazer esse upgrade, né? Essa transformação de conta do level de uma conta 37, bem simplesinha, bem ruinzinha, né? Desculpa o termo, Nathaniel. Bem ruinzinha. Mas numa conta, em uma semana, o máximo possível que ela possa chegar no seu auge, tá? E se você é membro do canal, fique esperto, dá meio dia às 2 horas. Se você não é membro, galera, desculpa mesmo. Eu tô devendo alguns conteúdos exclusivos pra membro. Porém, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o membro coxinha, tá? Esse membro coxinha vai ser o valor mais baixo que tiver. Eu não sei se o YouTube deixa tipo 50 centavos, tá ligado? Se ele deixar, eu coloco membro coxinha. E aí vocês podem acompanhar a live, tá? Aí eu passo o WhatsApp também do canal pra vocês. E também vocês acompanhar as lives exclusivas, tá bom? É que eu preciso criar conteúdo exclusivo pra membros que eu tô devendo uns conteúdinhos legais pra eles. Porém, se você virar membro também, mesmo membro coxinha, você vai ter acesso ao nosso site. Então você vai poder trocar os PR coins, né, pro produtos. E se você olhou nosso site e viu que tem quadros, canecas, tem muita coisa legal lá. Então, querendo ou não, vale a pena virar membro do canal, sabe, gente? Eu tô realmente ajudando muito quem me ajuda, tá? Se você olhar nosso site, tem muita coisa legal, cara. Tipo, se você fosse comprar, ia pagar bem caro e tá baratinho lá pra troca de pontos, né? Enfim, galera. E aí no final desses sete dias eu vou trazer a conta novamente dele aqui. Daí eu vou trazer, logicamente, normal, né? E eu mostro pra vocês tudo o que eu fiz, tá bom? Mostro tudo, tudo o que eu fiz e como tá a conta dele. E a gente participa de um duelos galácticos pra gente ver esse time em ação, tá? Galera, é isso então. Vai dar trabalho, vai ser uma semana aí voadora de pantufa, né? Pra gente tentar deixar essa conta filézinha. A gente vai começar amanhã. Hoje não conta, tá? Hoje é sexta-feira, então não conta hoje. Vai começar amanhã, sábado. E no sábado que vem a gente vai ver como que a conta do Nathanael Gamer tá, tá bom? Desafio aceita, Nathanael Gamer. Obrigado por ser membro do Rank S número 3 aqui do canal. E galera, muito obrigado a todos. Acompanhe, então, quem puder, né? Acompanhar aqui a evolução da conta do Nathanael. Por favor, eu agradeço muito quem puder acompanhar. E quem não puder, sábado que vem vocês vão ver a evolução da conta do Nathanael. Muito obrigado a todos. Nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau! E agora vamos lá, né? Vamos upar essa conta aqui que vai dar trabalho. Galera, se você ficou até o final do vídeo, cara, muito obrigado mesmo. Você não sabe como ajuda o canal vocês ficarem até o final do vídeo, né? Quero agradecer mesmo de coração, galera. Vocês são incríveis. Muito obrigado de coração, tá, pessoal? E eu queria aproveitar também e agradecer aos membros do canal, pessoal. Vocês não sabem como vocês fazem uma diferença enorme aqui no canal, né? Muito obrigado mesmo. Que são eles? Rank S, número 1, o JH. O número 2, Nathanael Gamer. Número 3, o Fernando Silva. Número 4, o Celso. Número 5, o Thiago Tavares. E o número 6, o Bruno Felizola. Muito obrigado mesmo à galera Rank S. E muito obrigado também à galera do Rank A. Ali tá número 1. O Fernando Rodrigues, número 2. O Diego Estevam, número 3. E o Kevin, número 4. Muito obrigado a todos os membros do canal. Pessoal, vocês estão fazendo toda a diferença aqui. Lembrando que a gente tem uma loja de produtos, né? Onde vocês conseguem trocar os PR Coins por produtos, né? Então dá uma acessada no site. O link tá na descrição. Caso você não seja membro, você consegue comprar também os produtos, né pessoal? Lembrando que esses produtos são aqueles que a gente faz aqui no canal. Mas logo, logo vai ter teclado mecânico, mouse gamer, gabinetes. Eu também vou customizar esses gabinetes, né? Fazer case mode. Tudo pra vocês comprarem ou trocar por PR Coins. Então, aos membros do canal, verifique a quantidade de PR Coins que vocês têm e dá uma olhada lá no site. Pra quem não é membro, muito obrigado mesmo assim. E dá uma olhada no site também. Quem sabe você goste de alguma coisa. Fui, falou e até mais. Tchau!